Às 9 da manhã, a temperatura em Goiânia era de 13 graus. Um frio quase congelante para os goianos. Tem que tomar um cafezinho. O seu está bem quentinho. Bem quentinho, tem açúcar. Sem açúcar. Até os cachorrinhos precisam de roupinhas nesse frio. Tempo bom para dar uma caminhada, mas tem que ser no sol e, claro, bem agasalhado. O que o senhor colocou de roupa aí? Tô vendo, parece que o senhor tá com três blusas. Eu tô com três, é. Deixa eu ver, dá pra abrir um pouquinho? É, pode abrir. Aqui tem essa aqui e tem outra por baixo. Três? É, três. E tá esquentando? Tá esquentando, mas não é muito, ainda não precisava demais. Goiânia não tem roupa própria para o fim, não? Não tem, é verdade. Praticar exercícios físicos ajuda a esquentar. E quando tá frio e muito vento, o ideal é sempre a gente fazer uma caminhada em vez da corrida, né? Uma coisa mais leve. Uma coisa mais leve. Mas tem que ter. Tem que ter o aquecimento sempre, ainda mais o frio e o índice de lesão é maior, né? Essa turma de mulheres se encontra há dois anos para malhar assim, ao ar livre. Nessa época do ano, não tem como. Para malhar aqui, todas elas precisam estar agasalhadas. E não é qualquer tipo de roupa não, viu? Tem que ser uma roupa térmica própria para malhação. Usar sempre uma roupa confortável, né? Protege do frio, sempre aconselha a parte térmica, tanto em cima como embaixo. Calçado, tênis mesmo, nunca inventar outro tipo de calçado, fechado. E sempre aquecimento, né? Aquecimento é o mais importante porque além de aquecer o corpo todo, ele previne lesão. Então a caminhada ou quem tá na academia, bicicleta, sempre é a melhor ideia. Comer, então, é a melhor parte do frio. Frutas, verduras e as folhagens ainda estão com preço bom. Mas se tiver geada em algumas plantações, o preço pode subir. Problema mesmo nesse frio, quem tem é esse telespectador que só queria um cobertor de orelha. De acordo com ele, bom para esquentar o frio é dormir de conchinha. Mas ninguém tá querendo. Ele disse que se chama Guilherme e até pediu uma força para ver se alguém se prontifica a esquentá-lo nesse frio. Ô Guilherme, se ninguém aparecer, compra umas luvas, um cachecol e até uma toquinha para esquentar as orelhas. O Michel tem para vender. Tá saindo mais é a toca e a luva. Meia tá saindo também bem. Tá vendendo bom demais, que o frio continua.